Então, a gente está aqui na BR-163, a gente saiu do quilômetro 30 de Itaícuba, então entre o quilômetro 30 e o Trairão. E aí, a paisagem que a gente tem aqui o tempo inteiro na estrada, de volta da estrada, é pasto, pasto, pasto de um lado, pasto, pasto, pasto do outro lado. E a característica desse pasto que a gente está vendo aqui é um pasto que é bem em processo de degradação. Muita juquira, né, essa degradação e matinho que cresce em volta. E os caminhões aqui. Está vazio ou descendo com o fertilizante, né? Mas, assim, a característica é essa que a gente vê. É um pasto bem sujo, degradado, poucos animais. E aqui é isso que a gente vê, daqui até o final. E, de vez em quando, umas áreas que já estão meio abandonadas. Mas é basicamente essa paisagem que a gente vê aqui. Qual é o percentual das áreas desmatadas na Amazônia que estão nessa condição? Então, lá no estudo do Mapiomas e também o do Terra Clássico, feito pela Embrapa e o INPE, eles indicam que cerca de 63% do que foi desmatado desde 88 até 2015, 16, 63% se transformou em pasto, nesse pasto, que a gente chama de pasto de baixa produtividade. E pasto ou agricultura de maior, pasto bem montado e agricultura, que seria mais produtividade, no uso mais efetivo, é cerca de 14, 15%. E tem uns 23% que é regeneração, que já foi abandonado, esse pasto depois que já foi abandonado. A gente pode ver se a gente acha uma área abandonada, dá para ver também. Música Música Música